E aí pessoal, tô com o Matheus aqui hoje nesse apartamento incrível, AP decorado de 122 metros quadrados, o empreendimento Elementos Consciente, que vai ser localizado no setor oeste, aqui na belíssima cidade de Goiânia. E logo aqui a gente já pode ver vários detalhes desse apartamento sensacional, ali a gente já tem a entrada. Matheus, esse apartamento é show, né? Fala Gabriel, e aí pessoal? Pessoal, apartamento aqui de 122 metros quadrados, show de bola, 3 suítes, estamos no instante de vendas da incorporadora. Aproveite aí, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber todas as notificações. O apartamento aqui conta com 3 suítes, lavabo, a gente já mostrando para vocês em detalhes aqui, todo o decorado, a mobília aqui, sugestões decorativas, revestimento aqui do lavabo sensacional, a bancada, acabamento aqui de muita qualidade e toda essa integração, o conceito aqui de integração, sala, cozinha e varanda. Churrasqueira a carvão, então, para você que gosta aqui de um bom churrasco, tem a churrasqueira a carvão. Olha que show, pessoal, todo o revestimento aqui dessa churrasqueira. Gabriel, você que gosta de um churrasco, show, hein? Show demais, pessoal, eu gosto demais de um churrasco, o Matheus também gosta. E aqui a gente tem esse espaço, é um espaço diferenciado, é um dos diferenciais desse apartamento. Olha só, churrasqueira a carvão, tá bom? Então, aqui a gente mostra o decorado, com várias sugestões aí de decoração, para que vocês possam entender também cada ambiente do apartamento, né, Matheus? Exatamente. Aqui é a área da integração do apartamento. O apartamento tem essa integração bem legal mesmo. A planta, todos os espaços aqui muito bem aproveitados. Vocês observando aqui, agora, viu, da parte aqui da churrasqueira, mostrando a cozinha. Então, tem a cozinha aqui, toda a parte de marcenaria em cima da bancada. O armário ali ripado, amadeirado. Com a bancada ali embaixo, também tem mais armário. Nessa ilha aqui, dividindo a parte da churrasqueira com a mesa, a mesa para seis lugares. Muito legal mesmo. Projeto de iluminação. O Gabriel mostrando aqui, Gabriel, aproveitamento de espaço, né? É, pessoal, aqui a gente pode ver o aproveitamento de espaço embaixo da bancada. Muito interessante. Show demais. Então, você tem as portas aqui, você pode aproveitar. E tem uma dica interessante aqui também, que a gente vai mostrar para vocês, que é um painel. E nesse painel, você divide a área de serviço da cozinha, no caso aqui. Não é, Matheus? Foi interessante, né? Isso mesmo. Então, tem um painel ali, dividindo a área de serviço da cozinha. Bem legal. A gente vai mostrar para vocês aqui. A área de serviço. Abre devagar aqui, né? Para não estragar o decorado belíssimo aqui, né, Matheus? Olha que legal, pessoal. O armário aqui embaixo. Parte de marcenaria em cima. Tem entrada outra porta aqui. Tem entrada de serviço, tá? Então, tem todo esse espaço aqui. É uma área de serviço independente. A torre quente aqui da cozinha. Geladeira logo ao lado. Então, vocês tendo ideias aí do que você pode fazer no seu apartamento. E agora, pessoal, a gente vai mostrar para vocês ali, a área íntima, tá? Um pouco mais da sala aqui. Um pouco mais da sala. Mostrando em detalhes. Esse sofá aqui ficou muito bem aproveitado. O espelho ali dando a sensação de mais amplitude. A adega. Acho que eu mostrei no início do vídeo a adega ali. Espaço para você guardar seus vinhos. E a entrada do apartamento. E agora vamos para a área íntima. Entrando aqui na área íntima. Se você quiser também, você pode colocar uma porta de correr aqui. Uma porta ripada mesmo. Isolando a área íntima da sala. Vamos começar aqui com a suíte do casal. Olha o tanto de espaço que tem aqui. De armário. A esquadria na tonalidade branca. Muito espaço aqui de circulação. Tá? O painel ripado. Combinando com a sala. Esse painel ripado aí muito utilizado nos decorados. Os lançamentos aqui na cidade de Goiânia. O vidro aí. Um vidro mais espelhado. Do closet. Do armário. Aqui logo o banheiro. Com duas cubas. Dois pontos aqui. Dois chuveiros. Bem legal mesmo. Um nicho. Muito espaço. Apartamento de 122 metros quadrados. Pessoal. Então se você tiver interesse. É de conhecer aqui o empreendimento. Entra em contato com os irmãos Monferrari. E aproveite pessoal. A gente sempre avisa aí pra vocês. Não deixe de se inscrever no canal. E compartilhar o vídeo. Beleza? Logo à direita aqui. Outra suíte. Né Gabriel? Exatamente. Matheus. Ali tem uma ideia aqui. Nessa suíte aqui que a gente viu. De espaço. Então ali a televisão. Vocês podem ter a televisão retrátil no teto. Achei muito interessante ali. Porque você tem... Você pode fazer o armário. Aqui no caso em frente. A cama aqui. Você tem o armário. Mas você recolhe a TV ali. Achei bem interessante. No caso aqui. A televisão tá aberta né. Você recolhe e pode utilizar o armário. Muito interessante mesmo a ideia ali. Né Matheus? Bem lembrado Gabriel. Não tinha visto. Ponto de vista interessante aí. O Gabriel trouxe aí pra gente. Aqui a segunda suíte. Esse conceito aí né pessoal. Do office. Então. Você tem aí. Esse conceito mesmo. Do office. Mais armário em cima. Esquadrilha aqui na tonalidade branca também. Em todo apartamento. O banheiro. Todos os banheiros das três suítes. Com muito espaço. Olha o espaço aqui desse banheiro pessoal. Show né. Muito legal. O Gabriel tá até trabalhando aqui agora. O Gabriel chegou aqui. Já sentou na cadeira. Colocou seu notebook ali. É Matheus. Fazendo um teste aqui. Muito confortável realmente. Esse office. Muito confortável aí pessoal. E a gente mostrando pra vocês aí. Todos os detalhes. Matheus mostrou aí. Muitos detalhes interessantes. De decoração do projeto também. E ainda tem a terceira suíte né. A terceira suíte que tá incrível. Isso mesmo. Esse quarto aqui. Ficou no conceito de office. Mas ele serve como uma suíte. Um quarto mesmo. De dormir. Você vê que tem até a cama aqui. Logo ao lado esquerdo. Mas aí o conceito dele realmente ficou de office. Beleza. Logo à direita. A gente vai ter o conceito realmente de quarto da terceira suíte. A gente vai ver aqui ó. A poltrona. Poltrona. O armário. Esse armário que já não tem na segunda suíte né. Porque ficou mais conceito de office mesmo. Aqui já tem. Tamanho da cama. E ainda tem muito espaço pra circulação. A esquadria. Logo aqui à direita. O banheiro. Da terceira suíte. Muito legal. Com muito espaço. Show né pessoal. O que vocês acharam desse apartamento aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Beleza. Se inscrevam no canal aí. Não deixem de se inscrever no canal que é importante pra gente. O Gabriel vai mostrar mais um detalhe aqui. O roupeiro né. Na área íntima. Teve um espaço aqui pra colocar o roupeiro. Um armário. E voltando pessoal. Aqui à direita. Vocês se deparam com mais espaço da sala. Beleza. Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí no canal dos Irmãos no Ferrari. Esse foi o empreendimento Elementos Conscientes. Que será localizado no setor oeste. Aqui na cidade de Goiânia. E até a próxima pessoal. Valeu. Valeu pessoal. Valeu pessoal.